Ninguém se aproxima, ele dá a bola mais atrás com o João Schmidt. Faz o break em cima da marcação, encontra a boa bola com o Pituca. Cabe até a finalização, o torcida pede pra ele bater. Bola foi aberta pela pão direita, a bíblia entra na grande área com a Derlan. Vai pro levantamento da frente, vem subir de cabeça, a bola passa por todo mundo. Juliano bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Peixe! Uma jogadaça, uma aula, uma aula de futebol, num chutão que virou um contra-ataque, num chutão que virou um lançamento. E aí o Julio Fur, que não é tão veloz, ele reduz a passada, encontra o João Schmidt, que encontra o Pituca, que encontra o Aderlan, que faz o cruzamento em profundidade, uma bola perfeita na segunda trave e pra variar, a defesa toda ela da Ponte Preta, todo mundo só observa a bola. E ninguém vê o Juliano, livre de marcação, pra dominar, pra enfiar, uma pedrada! O Santos amplia, aos 18 minutos, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Santos amassa a Ponte Preta! O Santos amplia, na Vila Belmiro, numa jogadaça e um golaço coletivo! Santos Futebol Clube 2, Ponte Preta 0, o Santos tá demais!